Você vai acompanhar agora o décimo primeiro episódio de As Doze Noites Santas. Esse é o denominado período que acontece da noite de Natal, dia 25 de dezembro, até a noite anterior ao Dia dos Reis, dia 5 de janeiro. Décima primeira noite santa, 4 de janeiro. De novo vem o sol e um novo dia. Ao cair da noite, uma estrela brilha no céu, emanando seu brilho da constelação de Touro. É nesse portal onde adentra a esfera do Zodíaco, vindo das regiões macrocósmicas o sopro do Espírito Santo. Os Reis Magos estavam próximos ao lugar onde se encontrava a criança, e, iluminando a noite, o brilho da estrela que os precedia ampliava enormemente a dimensão do deserto. A alma se eleva, tocando outra dimensão que não é terrena. O Espírito Santo adentra a dimensão humana, manifestado sobre a forma de uma pomba no batismo de João. É uma noite de grande expansão da alma. Os horizontes se ampliam e a nossa alma pode se elevar, alcançando a dimensão da alma do cosmos, da Sofia Divina e sentir a presença do Espírito. No Antigo Egito, isso era representado nas esculturas que portavam os chifres de Touro, com o espaço entre eles preenchido por um disco solar, coroando a cabeça do faraó, considerado o descendente direto de Deus. Foram as forças do Touro que configuraram a Larinche, o órgão da fala que, segundo Steiner, está em transformação. E ele diz que, nos estágios evolutivos futuros do ser humano, a palavra terá de novo a força plasmadora referida na Gênesis de todas as religiões. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus. A palavra será como uma lança sagrada de expressão do amor divino. Na décima primeira noite santa, através do portal do Touro, o Espírito Santo emana a plenitude do amor divino, inspirada como persistência em relação ao que se pretende alcançar. Nessa noite, deixe seu olhar buscar novos horizontes para a sua vida, da região de Touro, o Espírito Santo traz a você a força da persistência que leva ao progresso. Continue acompanhando as Doze Noites Santas.